Música De sexta-feira, 21 de maio de 2021, a quinta-feira, 3 de junho de 2021, as seguintes medidas se aplicam. As medidas gerais permanecem em vigor. É altamente recomendável ficar em casa e sair de casa apenas para o trabalho necessário, emergências médicas ou para fazer tarefas essenciais. O toque de recolher foi instituído de sexta-feira, 21 de maio de 2021, a quinta-feira, 3 de junho de 2021, a partir de Sexta-feira, 21 de maio, das 6 horas à noite até segunda-feira, 24 de maio, às 5 horas da manhã. O chamado bloqueio total está em vigor no sábado, 22 de maio e domingo, 23 de maio. Segunda-feira, 24 de maio, a quinta-feira, 27 de maio, diariamente das 18 horas às 5 horas. Sexta-feira, 28 de maio, das 6 horas à noite até segunda-feira, 31 de maio, às 5 horas da manhã. O chamado bloqueio total está em vigor no sábado, 29 de maio e no domingo, 30 de maio. Segunda-feira, 31 de maio, a quinta-feira, 3 de junho, diariamente das 6 horas à noite às 5 horas. Nenhuma reunião de grupos maiores de 5 pessoas em locais públicos e em espaços públicos. Todos os esportes em grupo e de contato são proibidos. Atividades esportivas individuais ao ar livre são permitidas, desde que não haja contato com terceiros. Os seguintes setores são fechados ao público. Boates, salões de dança, discotecas e semelhantes, bordéis, bares, restaurantes internos, terraços, cassinos, locais de jogos e entretenimento, escritório de jogos, ginásios, zumba e academias de ginásticas, cabeleireiros, salões de beleza e barbearias, shoppings, roupas e outros pontos de venda. Que o cuidado está sob enorme pressão, podemos saber pelas capacidades das camas nos diferentes hospitais. A unidade de terapia intensiva está prestes a entrar em colapso. Existem consultas contínuas com os especialistas como e para onde transportar os pacientes, porque todas as camas estão ocupadas. Muito difícil ver isso, diz o ministro da Saúde durante a visita. Ele está muito preocupado com a pressão que continua nas unidades de terapia intensiva. Suriname está em situação grave com a Covid-19. O ministro da Saúde toma essa situação como exemplo da importância da vacinação. Comprovou-se que a vacina funciona. A variante brasileira do vírus Covid-19 ataca impiedosamente em nosso país. As infecções estão aumentando dia a dia e no setor de saúde as gravações de todos os dias são uma oração sem fim. O fato das infecções estarem aumentando constantemente e mais e mais pessoas ficarem doentes deve-se ao fato de o vírus mutante ou a variante Manaus ser muitas vezes mais contagioso. Você fica muito mais doente quando tem essa variante entre os membros, diz o infectologista Dr. Leick-Waltese. A situação nos hospitais é alarmante e o setor de saúde não aguenta mais essa pressão. 000 leitos ainda estão disponíveis em nossos hospitais. Isso é motivo de grande preocupação em nosso país. Se quisermos ver cenas, como no Brasil e na Índia, teremos que colocar as mãos no peito aderir ao protocolo Covid-19 conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde, porque uma variante Manaus não brinca. A variante Manaus está se espalhando rapidamente e, como o Dr. Woltes diz, que você pode ser infectado muito rápido, com todas as consequências que isso acarreta. O Dr. Woltes diz, que você pode ser infectados pelo Ministério da Saúde, o Dr. Woltes diz, que você pode ser infectados pelo Ministério da Saúde,